Falo, né, gente, que não queria ir pra esse X1 dessa vez, porque eu tenho muita coisa pra resolver. Começo de ano, então tô aqui em Nossa Senhora da Glória resolvendo. E tô tendo essa grande ajuda do meu amigo José, pra não deixar a cavalaria fora de ordem. Ele tá lá galopando pra mim, me ajudando. Obrigado, Zé de Beira, você é diferentão, vô. E pau na máquina, vou tentar dar um trem na manhã de manhã. E sexta-feira, com fé em Deus, partiu Pernambuco. Paraíba! Galera, e você já parou pra agradecer a Deus hoje, por tudo que tem acontecido na sua vida? Eita, Alex, mas tem algumas coisas que estão dando errada. Sim, dá na minha, dá na sua, dá na de todo mundo. Mas muitas das vezes, umas coisas que dão errado é porque a gente fez algo errado, então a gente tá colhendo. Então para de fazer o errado, pra só vir coisas boas. E muitas das vezes também, é que a gente tá, é, Deus tá deixando a gente fora. Ah, eu queria tanto essa casa, eu vou, eu tô, eu tô, eu tô, Deus não deu agora. Porque você não tá pronto pra essa casa. Ah, eu quero um carro novo, quero uma moto nova, tá, vou trabalhar, vou, então vou comprar amanhã. Não deu certo, você não está preparado pra essa moto, pra esse carro, pra esse sonho seu. Mas Deus vai lhe dar na hora certa. E eu sou uma prova viva disso, e graças a Deus hoje, cada dia mais. Deu errado, eu agradeço, e peço a Deus sabedoria. Deu certo, eu agradeço, e converso com Deus. Tudo você tem que tá entregando nas mãos dele. Lembre disso, viu?